Em 2003, nos Estados Unidos, a polícia é chamada para atender uma ocorrência de roubo a banco. Chegando ao local, eles conseguem deter o criminoso, que de imediato informa a polícia que ele tem uma bomba junto ao seu corpo. A bomba estava presa ao corpo dele por uma espécie de colar, e ele disse à polícia que dois homens tinham colocado aquele colar nele à força e o obrigado a cometer o assalto ao banco. E enquanto eles aguardam a chegada do esquadrão antibomba, a bomba explode, tirando a vida do homem. O homem era Brian Wells, e esse era o início de um caso surreal. Com as investigações, a polícia tenta esclarecer se o Brian era apenas uma vítima ou se ele tinha envolvimento nesse plano. E diversos suspeitos de ter envolvimento nesse caso surgem, mas apenas uma pessoa é julgada e condenada pelo caso do Brian Wells. Diversas questões ficaram em aberto, e isso deu espaço a muitas teorias. Para ver um vídeo completo com todas as teorias e os supostos envolvidos, se inscreva no meu canal.